Olá a todos, eu me chamo Fernando Pereira, eu sou professor de violino da Escola de Música da UFRJ. Falando um pouco da minha formação, eu comecei os estudos em aula particular de violino e de teoria musical e logo aos 14 anos eu entrei para o curso técnico da própria Escola de Música. Fui então até o período do vestibular, aprendendo na Escola de Música, na classe da professora na Tércia Teixeira, professora muito querida. E no momento da graduação eu fiz ela no exterior, eu fiz na França, onde eu cursei vários conservatórios com professores incríveis e também cursei música na Sorbonne. Em 2001 voltei para o Brasil, ingressei nas orquestras Petrobras Sinfônica e Sinfônica Brasileira, eu atuo na Petrobras Sinfônica até hoje também como violinista e em 2011 entrei para a Escola de Música como professor. É um grande prazer estar aqui fazendo esse projeto, realizando essas videoaulas para vocês. Espero que eu contribua bastante na aprendizagem de vocês e que um dia a gente se conheça pessoalmente. Essa primeira aula, ela vai tratar de um assunto muito importante para nós, a postura corporal. Ora, antes de colocarmos um instrumento junto ao corpo, nós precisamos conhecer o nosso próprio corpo, certo? Qualquer instrumento, ele congrega movimentos e mecanismos muito complexos, que muitas vezes colocam articulações e músculos interagindo um com o outro em sincronia e isso realmente é um universo bastante vasto. Então nós precisamos conhecer esses mecanismos de funcionamento do nosso corpo, certo? O violino, então, ele é extraordinário porque nós temos dois instrumentos. Dois instrumentos de formatos diferentes com ações completamente diferentes. É encantador, mas exige ainda também esse investimento no nosso funcionamento e começamos pela postura corporal. Postura corporal como um todo, né? Então eu vou abordar dois tópicos muito fundamentais, que é a posição em pé, onde a gente realiza os concursos, a gente faz os grandes solos, a gente estuda muitas vezes, mais em pé do que sentado. E a posição sentada, que faz parte do dia a dia do músico, né? Uma orquestra, um quarteto. Então é muito importante também a gente saber ter consciência desse funcionamento, certo? Começamos, então, pela posição em pé. Ela coloca imediatamente um problema de equilíbrio, uma questão de equilíbrio. O violino, ele se coloca no corpo de forma descentralizada, do lado esquerdo, certo? Então, nós já temos aí duas opções. Uma, se colocar também do lado esquerdo, ou seja, sobre a perna esquerda, certo? Ou se colocar sobre as duas pernas. Essa primeira posição, sobre a perna esquerda, foi muito utilizada no século XIX. Vocês podem ver nessa imagem aqui do método de Pierre Bayot, chamado Arte do Violino, do início do século XIX, onde o violinista se coloca sobre a perna esquerda. E nessa postura, também, a tendência é que o pé direito fosse um pouquinho para fora, certo? O segundo posicionamento, ele, naturalmente, ele preserva mais a coluna vertebral, certo? Então, ele mantém uma estrutura e você coloca o violino do lado esquerdo, certo? Mas você mantém uma estrutura. Nesse momento, a cabeça, que também é fundamental na sustentação, o apoio da cabeça, apenas o peso, nada exagerado, apenas o peso sobre a cavícula e o amparo, o amparo desse, pela mão esquerda, é suficiente. E esse peso, ele permite que a cabeça vá olhar os dedos da mão esquerda, a partitura, pode virar também para o lado direito, ou seja, que ela seja livre. Então, é fundamental. Temos uma imagem aqui, um slide muito interessante do Simon Fisher, no método Basics, onde ele atenta também para um risco da posição em pé, que é, vocês podem ver nessa imagem da esquerda, o risco do quadril se deslocar para frente, certo? E uma boa forma de verificar, a gente pode perceber que a imagem central é correta, correta. E uma boa forma de verificar é colocar-se contra a parede, certo? De forma a saber se o nosso quadril não está indo para frente. Então, são possibilidades de verificação. Falando da questão da posição sentada, que ela é muito utilizada, às vezes três horas, às vezes dois ensaios no mesmo dia, de três horas de orquestra, todos nós sabemos o que é isso, e quem não sabe ainda, vai saber. A questão do equilíbrio, centralizado ou não, ela é menos importante, porque numa cadeira, naturalmente, a gente deve se colocar com o peso do corpo distribuído, não sobre as duas pernas, mas sobre os dois isquios. Se não sabem o que são os isquios, estudem, procurem os livros de anatomia, conheçam uma anatomia pelo menos relativamente, certo? Tem muito material disponível, inclusive online. E nós, então, precisamos dos músculos de sustentação, talvez até mais do que na posição em pé, para que a gente não se desfaleça na cadeira e aí sim não proteja os músculos superiores, cervical. A gente tem que perceber que nós temos uma posição no violino que ela é pouco usual, os membros superiores nessa altura, não são, não é um gesto comum no nosso dia a dia, né? Os nossos gestos, eles estão aqui, na nossa frente, aqui embaixo. Raramente a gente usa acima dessa altura e para o violino a gente precisa. É mais um motivo para que a gente tenha um tônus dos músculos profundos, abdômen e costas, certo? Nessa posição, certo? Eu queria, então, resumindo, eu gostaria que vocês experimentassem a posição em pé conscientemente, para quem tem alunos também, que já percebam quais são os efeitos desse deslocamento em direção ao lado esquerdo, ou quais são os efeitos sonoros, capacidade de afinação, liberdade de arco, sobre essas duas posturas. E quanto à posição sentada, há um dado muito interessante a ser refletido, é que, como vocês já podem ter percebido, nós tocamos em diversos tipos de cadeiras, a gente encontra cadeiras geralmente muito ruins para tocar. Então, nós temos também duas opções, ou três. Uma de se valer do encosto da cadeira. Ela não é indesejável, porque em certos momentos nós precisamos, sim, eu acredito que nós precisamos, sim, ter momentos de preservação de repouso, certo? Mas uma posição ativa, uma posição de líder de naip, uma posição de quarteto, ou então de músico de orquestra engajado, aí sim, eu acho importante que a gente esteja mais à frente da cadeira, certo? Se não na ponta, mas pelo menos no centro, sobre os iscos, com o apoio dos pés. Com o apoio dos pés. Então, observem isso. O maior professor é o ouvido. Quando a gente adota uma postura, quando a gente utiliza um parâmetro técnico, vai haver um resultado sonoro. E é ele que tem que nortear. Geralmente, a postura onde os músculos estão tonificados e relaxados, o resultado sonoro é melhor. Eu acho que sempre. Então, procurem analisar, sejam curiosos, observem, aprendam sobre a nossa anatomia, a anatomia do nosso corpo, certo? Todos os mecanismos. Partimos, então, nessa primeira aula de dois aspectos fundamentais para que tudo, aí sim, se desenvolva. Nosso próximo módulo, ele é sobre a empunhadura do arco e os movimentos do braço direito, certo? Vocês terão com outro professor a sustentação do violino e todos os aspectos da mão esquerda. Então, agora sim, uma vez que a gente compreende as possibilidades, entende como se manter, a gente sim pode ir para toda a parte sofisticada da técnica que é tão fascinante do violino, certo? Espero que eu tenha contribuído para a aprendizagem de vocês nessa videoaula. Foi um prazer para mim e aguardo vocês no próximo módulo. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto